Maristas Livres, aqui na Avenida Paulista 8M, na Luta Internacional de Mulheres. Estamos aqui com a Ministra de Políticas das Mulheres do governo Dilma, Eleonora Meneculti. Eleonora que é um ícone da Luta das Mulheres desde o regime militar, enfrentando várias pautas das mulheres importantes, como a luta contra a opressão, contra o machismo, como o feminicídio. E eu gostaria aqui que a Eleonora avaliasse a conjuntura rapidamente para a gente atual, nesses tempos sobrios que voltaram ao Brasil, e também desse um recado para as mulheres nos animando para continuar lutando. Eleonora. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer falar mais uma vez para todos os jornalistas líquidos. E eu quero dizer da importância do mundo do dia. O máximo dia internacional de luta das mulheres, luta pelos direitos, luta contra o patriarcado, luta contra a escravidão, luta contra o fundamentalismo que sempre nos teve, como um alvo, como uma liga, que dizia, o patriarcado diz, não existe patriarcado sem capitalismo. Ele não dizia que capitalismo sem patriarcado. E nós, mulheres indivíduos, há anos, estamos nas lutas para a conquista dos governos Lourdes Dilma. Eu fui protagonista como titular da FASC do Ministério de Política Brasileira e do governo Lourdes Dilma. Nós implementamos algumas políticas que ficaram marcadas, que marcaram a vida das mulheres para o bem. A Lei Maria da Penha, a Lei Rodrigo de Política Brasileira, a PEC das Trabalhadoras Dométicas e várias outras pequenas PECs que mudaram a vida do cotidiano das mulheres. Então, hoje nós vivemos uma corrupção de autoritarismo, de ditadura, uma ditadura parlamentar que tirou a primeira mulher eleita e reeleita, presidenta do nosso país, sem nenhum crime de responsabilidade e que representava todas as mulheres brasileiras. Nós estamos na rua, todos os funcionários, nós estamos na rua, contra a perda total de todos os direitos que desde 2016, este governo fundamentalista, empresório, racionário, ultraconservador, ultra de direita, neoliberal, o neoliberalismo mais de direita que foi, que é o neoliberalismo rentista. E isso tudo cai sobre a rua das mulheres. Então, nós estamos na rua e debaixo de chuva para exatamente dizer que nós não aceitamos isso. Nos nossos vermes, nós avançamos bastante na pauta do enfrentamento da violência, nós temos um saldo fenomenal, porque universalizamos todos os serviços, o acesso das mulheres, do campo, da cidade, das florestas, dos rios, dos rios, dos rios, para que elas pudessem ter acesso a todos os serviços necessários. Tudo isso é desfile, nós estamos vivendo com a desfileção. Então, esse oito milagros é o quarto, durante o golpe, que tirou, com o parlamentar, que tirou a presidenta Dilma, que nós vamos às ruas. Nós vamos às ruas, nós vamos às ruas. Contra a PEC 181, que tentava retroceder na garantia dos laborais legais, que ele tem que ter, nós conseguimos, nós vamos às ruas. Por ele não, e ele tem o direito, mas com base no fake news, de mentiras, em facada mentirosa. Então, tudo isso faz parte de uma ascensão do neoliberalismo no Ocidente. E as mulheres não deixarão passar mais uma coisa. Nós, mulheres, estamos dizendo nenhuma menos. Nós todos nos pertencem. O silêncio é que se deve ter. E para trabalho igual, salário igual. E pela democracia, por todos os nossos direitos, e o nosso direito de exercer as nossas vidas por total liberdade, autonomia e responsabilidade. É muito lindo para mim, nessa faixa qualidade, vir a paulista e ver essa multidão de jovens, que nós, garotas, gritando por pautas que nós, da minha geração, sempre gritamos. Então, é uma coisa muito bonita, que me diz que valeu a pena, que vale a pena lutar. E todas as mulheres brasileiras têm que acreditar para nós que se juntarmos. Obrigada, Eleonora. Um abraço. Obrigada, obrigada, Eleonora. Está aqui o nosso recado para esse dia tão importante de luta das mulheres.